Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo eu vou falar com vocês sobre o poema Envolver-se na confusão dos nécios para passar melhor a vida, de Gregório de Matos, que é uma obra obrigatória para o Paizum da UNB. Antes de fazê-lo, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem o like no vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. Também quero destacar para vocês que caso queiram conhecer melhor as características do Barroco e também as características da obra do Gregório de Matos, acessem o vídeo que eu gravei aqui para o canal sobre o poema O Poeta Descreve a Bahia. O link para este vídeo está logo abaixo na descrição do vídeo e também estará na tela final. Vou ler para vocês agora o poema. Envolver-se na confusão dos nécios para passar melhor a vida. Carregado de mim, ando no mundo, e o grande peso embarga-me as passadas, que como ando por vias desusadas, faço o peso crescer e vou-me ao fundo. O remédio será seguir o imundo caminho onde dos mais vejo as pisadas, que as bestas andam juntas mais ousadas do que anda só o engenho mais profundo. Não é fácil viver entre os insanos. Erra quem presumir que sabe tudo, se o atalho não soube dos seus danos. O prudente varão há de ser mudo, que é melhor neste mundo, mar de enganos, ser louco com os demais que só, cisudo. Aqui, gente, eu peguei a versão disponibilizada pelo próprio Sebrasp. Então, se eventualmente tiver algum erro aqui, o erro está no texto disponibilizado pelo próprio Sebrasp. Tá bom, gente? Então, eu estou usando esta versão porque provavelmente será ela que será cobrada na prova do PAES, já que eles divulgaram esta versão. Tá bom, gente? Vamos aqui, primeiramente, a um breve glossário para vocês entenderem melhor o vocabulário do poema. Primeiramente, vamos começar pelo título. Nécio. Afinal, professor, o que é que é Nécio? Vamos ver aqui dentro do contexto do poema. Assim, eu vou retomando sempre o poema com esses comentários de vocabulário. Qual que é o título do poema, gente? Ou seja, ele está indicando aqui sobre o ato dele se envolver na confusão dos ignorantes, das pessoas que são falhos de instrução, de conhecimento ou de inteligência, os estúpidos, os ignorantes, para passar melhor a vida. Ou seja, ele vai se envolver nessa confusão dos ignorantes para ter uma vida, para passar melhor a sua vida. E aqui ele vai começar falando. Carregado de mim, ando no mundo. E o grande peso embarga-me as passadas. O que é que significa embargar, gente? Impedir por meio de obstáculos. Reprimir qualquer manifestação. Ou seja, esse grande peso vai fazer o quê? Impedir por meio de obstáculos. Vai ser um obstáculo para ele. Para suas passadas, no caso. É um grande peso que vai atrapalhar as suas passadas. Que como ando por vias desusadas. Essa aqui é relativamente simples, né, gente? Desusado significa que não se usa. Que é fora de uso, né? Que ele está andando por caminhos desusados, né? Por vias desusadas. Faço o peso crescer e vou-me ao fundo. O remédio será seguir o imundo caminho. Onde dos mais vejo as pisadas. Ou seja, ele vai estar seguindo o caminho dos demais. Que ele considera que esse grupo, né, esse grupo são nécios, são ignorantes. Foi até falado já no verso seguinte. Que as bestas andam juntas, mais ousadas. Do que anda só o engenho mais profundo. Essa palavra vai ser muito recorrente quando vocês lerem a poesia do período colonial do Brasil. Engenho tem uma referência nesse texto. A capacidade inventiva, aptidão natural, criatividade ou talento. Tá bom, gente? Do que anda só o engenho mais profundo. Então ele vai a toda hora fazer esse contraste entre as bestas e o engenho mais profundo. Não é fácil viver entre os insanos. Afinal, gente, ele é o que? Ele é uma pessoa com engenho. Que anda por vias desusadas. Erra quem presumir que sabe tudo. Se o atalho não soube dos seus danos. Vamos ver o que significa presumir, gente? Presumir significa chegar a uma conclusão a partir de indícios ou suposições. Conjecturar, supor. Basicamente, supor alguma coisa. Presumir é você supor alguma coisa. Chegar a uma conclusão a partir de alguns indícios. Erra quem supõe que sabe tudo. É bem simples o significado. Quando a gente consulta o dicionário. O prudente varão há de ser mudo. Vamos ver o que significa o prudente varão? Prudente significa cauteloso, sensato. Varão, homem, indivíduo viril e corajoso. Ou seja, o homem cauteloso há de ser mudo. Que é melhor neste mundo, mar de enganos, ser louco com os demais que só. Sisudo. Sisudo aqui tem o significado de que ou quem é muito sério no trato. Diz-se de ou indivíduo que tem bom senso também. Então é melhor ser louco com os demais do que ser uma pessoa sozinha. Uma pessoa sisuda. No caso, sisudo aí. Que ele utilizou. Então, gente, eu preciso também deixar muito evidente para vocês que a leitura de um poema do Gregório de Matos não é a mesma leitura de ler uma postagem no Instagram, por exemplo. Uma postagem no Instagram, por exemplo, comentando o resultado de um jogo de futebol. Um poema do Gregório de Matos exige leitura e muita releitura. E como vocês acabaram de observar, é importante que vocês consultem um dicionário. Há dicionários online, por exemplo, que são gratuitos, que podem ajudar muito vocês. Então, busquem informações sobre diversas palavras para vocês ampliarem o vocabulário de vocês, gente. Isso é muito importante. Tá bom? Vamos aqui para a análise. Lembrando, mais uma vez, se vocês quiserem informações sobre o barroco, acessem o vídeo que eu gravei a respeito do Gregório de Matos e do barroco, que está na análise do poema O Poeta Descreve a Bahia. Vamos à análise. Trata-se, primeiramente, precisamos destacar, de um soneto decassílabo. Ou seja, um soneto composto por dois quartetos, duas estrofes com quatro versos e dois tercetos. Ou seja, duas estrofes com três versos. Cujo esquema de rimas é ABBA, ABBA, CDC, DCD. Vamos ver lá no poema. Mundo rima com fundo, perdão. Passadas com desusadas, ou seja, ABBA. Aqui na segunda estrofe temos imundo, que rima com mundo e fundo, ou seja, A, A e A. Aqui temos ABBA, A. Pisadas e ousadas, como rima com passadas e desusadas. Temos ABBA, ABB, profundo, também é A. Aqui nos dois terceiros temos uma nova rima, portanto é C, insanos, que rima com danos, perdão. E temos outra rima, que é tudo. Então temos C, D, C. Insanos rima com danos e também rima com enganos. Já tudo rima com mudo e com sisudo. Por isso temos C, D, C, D, CD. Tá bom, gente? Pode ser que caia no país, de repente, né? O poema é de natureza satírica, devido ao seu tom de crítica. Ele é muito crítico a bestas, nécios e insanos, né? Para destacar como o mundo é cheio de ignorantes. De bestas, desses nécios, desses insanos, desses loucos. Também. Ele vai apresentar diversos contrastes, como no verso ser louco com os demais que só sisudo. Ou seja, estar com os demais, significa estar na companhia de muitas pessoas. E só, significa, obviamente, estar sozinho. Então há esse contraste aqui, que no caso é uma antítese. E essa, a presença de contrastes, essa é uma característica típica do barroco. A presença de contrastes no poema. A us do apóstrofo, no verso final em com, cos, que é com, os. Aí, para cortar aqui, no caso, indicando a elisão da vocal O. Aqui o M indica a nasalidade da vocal O. Ele usou o apóstrofo. Por isso fica cos, para fechar certinho os versos decacílabos. Tá bom, gente? Ou seja, vamos contar aqui para vocês verem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Mas a gente para na sílaba tônica da última palavra, na hora de contar as sílabas poéticas, que é sisudo. Ou seja, paramos aqui. Então ele fez esse recurso para juntar, fazer a elisão. Ou seja, suprimir a vocal O, essa vocal O aqui. E fechar exatamente as dez sílabas poéticas. E por fim, é importante destacar a interpretação geral do poema, né, gente? Uma interpretação geral possível do poema, né? Após a leitura, a gente pode concluir que o poema reflete sobre o fato de que as pessoas ignorantes são a maioria. E as pessoas mais engenhosas, ou seja, mais inteligentes, precisam acabar seguindo o caminho dos ignorantes para não terminarem sozinhos. Para não ficarem sós. Pois as pessoas muito engenhosas vão andar por vias desusadas. Ou seja, vias que a maioria das pessoas não estão. Então são caminhos muito solitários dessas pessoas. Por fim, gente, eu quero destacar para vocês como essa obra pode cair no Paes. Primeiramente eu destaco a análise morfossintástica do período simples. Depois eu acho que podem cair itens exigindo as características típicas do barroco, como a presença de antíteses. Pode cair também itens relacionados à interpretação do poema. Eu destaco bastante também aqui itens relacionados ao vocabulário do poema. Ou seja, podem fazer algum item relacionado ao processo de identificação do significado de uma palavra ou expressão. E por fim, na prova de redação, a obra pode ser usada como texto motivador para o debate sobre a dificuldade de se conseguir construir o próprio caminho. É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenham qualquer dúvida sobre este poema ou sobre qualquer obra do Paes, ou se quiserem pedir alguma aula específica para que possamos gravar aqui no canal, é só colocar nos comentários logo abaixo do vídeo, tá bom? É isso, gente. É isso, gente. Então, tchau e até a próxima.